Oi pessoal, tudo bom? Bom, na semana passada eu fiz uma caldeirada de frutos do mar, foi a sexta-feira santa e eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu usei e como eu fiz, tá bom? Fica uma delícia! Então é isso, espero que vocês gostem da receita e até o próximo vídeo. Tchau, beijo! Então vamos aos ingredientes, como eu fiz essa caldeirada, tá bom? Então vamos lá, eu cortei meio pimentão vermelho, olha só, bem picadinho, uma cebola bem picadinha com três dentes de alho, cheiro verde a gosto, eu usei coentro, aí tem dois tomates com pele e tudo, tá? Dois filés de pescada, 300 gramas de camarão, aquele um pouquinho maior e 300 gramas de frutos do mar, que tem aí tem lula, polvo, marisco, uma xícara de leite de coco e eu gosto de colocar meia xícara de creme de leite e os temperinhos a gosto. Tem o pimenta cayenne, pimenta do reino e sal. Quem tiver azeite de dendê também pode colocar que fica uma delícia. Esse meio limão eu vou colocar aí nos frutos do mar, com peixe e tudo aí. Então suco de meio limão, pra dar uma temperadinha. O peixe pode usar também o cação, que fica muito bom. Eu tinha o filé de pescada, foi o que eu usei. Aí na panela eu já coloquei um pouquinho de azeite e vou começar colocando a cebola e o alho, pra dar uma fritadinha. Agora já pode ir colocando os tomates. O pimentão, pode usar também o pimentão verde, o amarelo, o pimentão que quiser. O cheiro verde eu estou colocando um pouquinho aí, pra deixar na hora de servir, eu vou colocar um pouquinho em cima. É só uma leve refogada mesmo nos vegetais. Já pode colocar os frutos do mar. Já coloquei o temperinho. E vou esperar o camarão ficar levemente rosa. Não pode refogar muito essa hora, tá? Porque senão, quando colocar o leite de coco, vai ficar mais uns 15 minutos. Daí ele fica duro. O camarão, ele fica borrachudo. Fica mais ou menos uns 5 minutinhos só aí. Agora, nessa hora, já pode colocar o leite de coco. Quem não quiser colocar o creme de leite, não precisa. Coloca só o leite de coco. Então, aí eu coloquei o leite de coco. Estou colocando o creme de leite. Nessa hora também, é bom dar uma provadinha no sal, tá? Pra dar uma acertadinha. No meu caso aí, precisou, eu coloquei um pouquinho mais. Aí, prova a pimenta. Vê do gosto mesmo, é do gosto da pessoa, tá bom? Então, faltou um pouquinho de sal. Eu coloquei um pouquinho mais. E agora, gente, é só deixar aí por 15 minutos com a tampa. Depois de 15 minutos, é só servir. Eu vou mostrar pra vocês aí agora. Já servido, tá bom? Eu também fiz um arroz. Eu vou ensinar pra vocês esse arroz, do jeito que eu faço. Quem não consegue fazer arroz soltinho, vai conseguir fazer. Porque esse arroz fica maravilhoso. Tem um toque especial. Tá bom? Então, tá. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!